Boa noite, Marina e espectadores da Lagoa TV. Vamos conferir o boletim epidemiológico desta quinta-feira, dia 23 de dezembro. Os dados são da Secretaria Municipal da Saúde. Testes realizados desde o início da pandemia, 12.071. Positivos 4.349. Curados 4.243. Uma pessoa isolada, dois lagoenses internados em hospitais de referência na região e nenhuma internação na LACOVID do Hospital São Paulo. 103 óbitos, 14 pessoas sendo monitoradas e 4 aguardando o resultado do teste. Lembrando, né, cuide-se aí nas festividades deste Natal, do Ano Novo e vamos seguir aí tomando as cautelas necessárias para evitar o contágio a proliferação da COVID-19. Lembrando que tem aí a Comicron, né, tem inclusive casos no Rio Grande do Sul, então vamos tomar todos os cuidados necessários, tá bom? Essas são as informações desta quinta-feira para o Boa Noite Cidade. Feliz Natal pra você! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!